Estou aqui, Patrícia. O bebê, ele vira com sete meses? Sim, perfeito, ele vira com sete meses. O bebê, ele vira com a cabecinha na posição cefálica, cabecinha voltada para baixo, já esperando o dia do seu nascimento entre 28 a 30 semanas, com sete meses, tá? Então, o seu sétimo mês é um período muito importante, onde a mãe pode começar a arrumar a mala aí da maternidade, a lavar as roupinhas, se você desejar, passar essas roupinhas, organizar tudo em pacotinhos para evitar ali de pegar poeira até o dia da chegada do bebê. Então, mas é importante você já fazer tudo isso com o seu sétimo mês de gestação, por quê? Porque a barriga não está tão grande, você tem mais habilidade para se movimentar e o bebê pode vir antes. Se o bebê vir antes, já está tudo preparadinho, só pegar a mala, né, instruir seu esposo, aqui está a mala do bebê, aqui está a minha mala, ok? E ir para a maternidade, né, sem estresse, sem correria, tranquilamente. Bom, por isso que é recomendado a partir aí do sétimo mês de gravidez. Tchau.